Sonho meu Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada fria Só me traz pela colhia Sonho meu Sinto no canto da noite Na boca do vento Fazer a dada das flores do meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoa de amor O samba que mexe o corpo da gente O vento invadindo embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoa de amor O samba que mexe o corpo da gente O vento invadindo embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar essa saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu Sonho meu Com o meu céu A estrela guia se perdeu A madrugada fria Só me traz Melancolia Sonho meu Sinto no canto da noite Na boca do vento Fazer a dada das flores do meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoa de amor O samba que mexe o corpo da gente O vento invadindo embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoa de amor O samba que mexe o corpo da gente O vento invadindo embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Tchau, tchau.